5x5, quem abre 2 ganha, quem abre 2 ganha Milene Domingues está autorizado, colocou aqui na Júlia Que pé esquerdo maravilhoso, meu malãozinho ficou na rede 6x5, 6x5, match point para Gilberto Diniz e Milene Domingues Lutou de novo a Milene, olha a Júlia pegou de peso, que levantada do Amaral Agora vem a Mico a bola do jogo, para fechar, Milene Domingues fingou Amaral de primeira no fundo do Giba, que é isso de Binha, está correndo hoje Bingo de meio, defendeu a Júlia, o Amaral deixou um pouquinho para trás do Líbico